Olá, jovens do nono ano! Olha nós aqui outra vez, mas agora com física. Vamos estar conversando aqui, jovens, sobre aquelas três atividades de física que tivemos aí, que vocês já fizeram, estão organizando. Vamos aqui comigo rever essas atividades? Vamos fazer um breve comentário sobre elas? No segundo dia, dia 24 do 3, vocês assistiram o vídeo, a atividade era assistir o vídeo da aula SAIS referente ao capítulo 1 e selecionar noções básicas do estudo de física. Vocês iriam escrever, devem ter feito isso já, de 8 a 10 linhas, um pequeno texto sobre o conteúdo abordado nesse capítulo 1. Então, vem aqui comigo. No capítulo 1, o que nós vimos de interessante? Muitas coisas, principalmente começando com a definição de física. O que é física? Uma ciência da natureza. Como é apaixonante essa ciência. Apaixonante por quê? Ao nosso redor, nós podemos testemunhar esses fenômenos físicos. Inclusive, na postura de vocês, bem no início, ele fala sobre a aurora boreal. Que lindo, aquelas cores, aquela... É um fenômeno físico maravilhoso. E temos aí o pôr do sol. Eu sou apaixonada pelo pôr do sol. Aquele momento, aquelas luzes e cores. Então, fenômenos físicos. Temos chuva, os trovões, relâmpago. O que vem primeiro? O trovão, o relâmpago. Quando nós ouvimos o som, já aconteceu o relâmpago. A descarga elétrica já aconteceu. Enfim, no nosso dia a dia, temos muitas coisas. Observamos esse fenômeno e, às vezes, nem refletimos sobre ele. Então, física é a ciência da natureza. E o que nós verificamos? Nessa ciência da natureza, temos os fenômenos. E temos os nomes da física. Eu acredito que, do capítulo 1, vocês destacaram essa classificação. Física estuda mecânica. A parte da física que estuda o movimento. Inclusive, na minha aula do IDR Resolve, eu trouxe questões de velocidade média. Daqui a pouquinho eu vou te falar sobre isso. Então, mecânica, movimento, repouso, referencial, velocidade, aceleração. Então, é a parte da física que estuda. E iremos estudar também. Termologia. Propagação do calor. É a parte da física que estuda. São os fenômenos, resultado é o calor. Intensidade dele, do calor. Eletromagnetismo. Fenômenos elétricos. E é a parte da física que estuda. Fenômenos elétricos e magnéticos. Na nossa aula, inclusive, citamos alguns exemplos interessantes que temos com relação à atitude. O que nós sentimos. E nós temos também óptica. Mecânica, termologia, eletromagnetismo. Óptica. Natureza da luz. Isso aqui encanta nossos olhos. Citei o pôr do sol. O livro citou a aurora boreal. Inclusive, tem um caçador muito famoso, um fotógrafo. Que ele é caçador dessa aurora boreal. E ondulatória. Perturbações causadas em um determinado meio. Temos as ondas que se propagam de som, de luz. Física, atômica ou moderna. Que é o estudo mais específico dos átomos. E suas pequenas partículas. Bem pequenas, de fato. Então, aqui nós temos uma classificação dos ramos de estudo dessa ciência da natureza. Física. Vocês estudam três ciências da natureza. Física, química e biologia. Então, em física, são esses os ramos de estudo. Ainda no capítulo 1, nós vimos também. E um cuidado especial para a nossa atividade avaliativa. Avaliativa, eu vou fazer aquele famoso olhinho. Um cuidado especial nesse pequeno resumo que eu fiz aqui. Só para alertar vocês o que estudar para a prova. Então, aqui. Notação científica. Com certeza estará na nossa atividade avaliativa de física. Eu tenho 4 mil e eu vou escrever notação científica. Então, notação científica vai de 1, está aqui 10. Ou seja, vai de 1 a 9, apenas. E multiplica por 10 e o expoente é positivo se não for decimal. Expoente negativo se o número for decimal. Qual a importância da notação científica para nós? Qual a importância? É para escrever números muito grandes ou números muito pequenos de uma forma mais simples. Muito grandes. Expoente positivo. Muito pequenos. Expoente negativo. Então, aqui o número. 0,000085. Ai, professora, aí está a situação. Como eu vou escrever isso? Como você escreve 85, então você vai fazer essa vírgula, vai se destacar para cá. Deslocar para cá. Então, 8,5. E você conta quantas casas decimais até chegar no 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é vezes 10 elevado a menos 6. Repetindo. 0,000085. Eu vou fazer o quê? 8,5. Aí eu conto as casas decimais que ficou. 1, 2, 3, 4, 5. Até chegar aqui no 8. Chegou no 8, foram quantos? 6. Por isso, menos 6. Porque é o número decimal. Aqui é positivo, porque é um número, não é um número decimal. Número inteiro. Unidade de medida. Outra, também questão que vai estar lá na atividade de vocês, avaliativa. Eu tenho aqui 56 quilômetros. Parametro. De quilômetro para metro. Um quilômetro é igual a mil metros. Então, eu tenho 56 quilômetros. Então, eu tenho 56 mil metros. O que eu fiz? Do maior, do maior para o menor, eu faço o quê? Multiplico. Se fosse do maior para o menor, eu divido. Maior para o menor. Multiplica. Quilômetro é maior que metro. Por isso, eu multipliquei. Se fosse de metro para quilômetro, eu ia fazer o quê? Dividir. 32.220 segundos é igual a 537 minutos. O que nós temos? Uma hora é igual a 60 minutos. Um minuto é igual a 60 segundos. É o mesmo princípio lá do metro e quilômetro. Do maior para o menor, multiplico. Do menor para o maior, eu divido. Então, aqui eu tenho 32.260 segundos. Para minuto, eu vou fazer o quê? De segundo para minuto, eu vou fazer o quê? Dividir. Por isso, ficou menor. Observando que um minuto é igual a 60 segundos. Tem que dividir por 60. Por isso que deu esse valor. Sim, então, do nosso capítulo 1, é o que nós temos de mais importante. Não esquecendo, mais uma vez, alertando vocês, jovens, que notação científica e unidade de medidas estarão presentes na nossa atividade avaliativa de física. Ok? Vamos para a próxima atividade. Sim, jovens, o que eu tenho? Nesse, assistiu o vídeo novamente, né, do SAIS, referente agora ao capítulo 2. Então, nós falamos há pouco o capítulo 1. Com relação ao capítulo 2. Com relação ao capítulo 2, jovens, é também falar em 10 linhas. Nesse capítulo 2, o coração dele, o coração dele é a velocidade. Aqui começa já a trabalhar o movimento, trajetória. O que é trajetória? O percurso, né? É o caminho para se chegar ao destino. A trajetória, o percurso, referencial com relação que está sentado com o ônibus que está passando. Então, conceitos básicos. E ir, mas o coração desse capítulo 2, jovens, é velocidade. Velocidade média. Velocidade média. No IDEA Resolve, eu trouxe algumas questões de física. Estudem aquelas questões, revejam o vídeo. São questões semelhantes a questões semelhantes à atividade avaliativa de física que vocês vão fazer. Eu trouxe algumas questões de notação científica e de velocidade média. Bem interessante, vocês retomem de novo aquelas questões. Mas a nossa atividade aqui é você escrever em 10 linhas. Então, o que eu posso falar sobre a velocidade média? Primeiro, o que é velocidade? É a variação do espaço percorrido em um determinado tempo. Então, velocidade média é a variação do espaço em um determinado tempo. S é o espaço percorrido pelo móvel em uma variação de tempo. O que é uma variação? Espaço final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade é o espaço sobre o tempo. Coração pulsando aí, não pode esquecer essa razão importantíssima. Razão? Sim, é razão. É a divisão entre o espaço e o tempo. Um exemplo para vocês. Um exemplo para vocês. Um ônibus foi para a Boa Vista e percorreu 990 quilômetros. Um ônibus foi para a Boa Vista. Boa Vista e percorreu 990 quilômetros em 11 horas. Então, 990 quilômetros, quando chegou lá em 990 quilômetros, depois de percorrer 990 quilômetros, observou que ele levou 11 horas para chegar naquele quilômetro. Qual a velocidade média desse ônibus? Então, eu tenho a velocidade média será o espaço percorrido. Esse aqui é o espaço. Esse aqui é o espaço percorrido. É meu S. 990. Pelo meu tempo. Pelo meu tempo. Então, 990 dividido por 11. Portanto, esses três pontinhos aqui, eu uso bastante. Significa portanto. Para não escrever portanto. Minha velocidade média será o quê? 90 quilômetros por hora. Então, aí temos um exemplo de velocidade média. Então, aí vocês podem tomar como base um exemplo desse. Você pode criar seu próprio exemplo. Não esquecendo o coração. Espaço sobre tempo. Espaço sobre tempo. Espaço sobre tempo. Espaço é o que foi percorrido pelo móvel. Sobre o tempo que ele levou para percorrer esse espaço. Isso chama-se velocidade. E agora, queridos, vamos para a nossa última atividade. Vamos lá? Próxima atividade. Próxima atividade. Conteúdo, notação científica, grandezas e medidas. Pesquisar sobre o conteúdo, notação científica, grandezas e medidas, podendo usar a postila ou o site da internet sobre o tema. Escrever cinco exemplos de aplicações práticas do conteúdo proposto. Jovens, eu já falei aqui, inclusive, sobre notação científica no capítulo 1. Repetir aí porque é muito, muito, mega importante. Vai estar na atividade avaliativa de vocês. Notação científica, qual é o objetivo? Escrever um número muito grande ou um número muito pequeno na base 10. E a grandeza de medida, ela é o que? É o expoente dessa base 10. Sempre vai ser? Não. Tomar cuidado com o arredondamento. Olha aqui um exemplo. Eu tenho 4.000. 4.000 é 4 vezes 10 elevado a 3. Então, a minha grandeza vai ser qual? 3. No meu segundo exemplo, eu tenho o decimal, que muitos têm certa dificuldade. Repetir novamente. Vou dar mais um exemplo aí de número decimal, de notação científica. Eu tenho o número 0,000015. Como eu vou escrever em notação científica? O que eu vou fazer? A vírgula vai se deslocar para cá. Aqui, 1,5 vezes 10 elevado a quanto? Aí, você conta 1 por 1. Após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Até onde chegar a tua vírgula que você deslocou. Então, 10 elevado a menos 5. Por que menos? Porque é um número decimal. Mais outro exemplo. 0,0008. 8 vezes 10A. Quantas casas decimais aqui? 1, 2, 3, 4. 8 vezes 10A. Deslocou para cá. Então, andou quanto? 8 vezes 10A. Menos 3. E assim por diante. Agora, 1 positivo. Não coloquei nenhum positivo. 7 milhões. Eu vou ter o quê? 7 vezes 10. 3, 6. Elevado a 6. Expoente positivo. Porque é um número inteiro. Então, notação científica e grandezas. Então, vocês podem pegar alguns exemplos, 5 mais 5, verificar da apostila de vocês ou criar os próprios exemplos. Não esqueçam, positivos e negativos. Jovens, estudem capítulo 1 e 2. Aqui está o coração da atividade avaliativa de vocês. Do capítulo 1. Notação científica. Grandeza. Unidade de medidas. Transformar de metro para quilômetro, quilômetro para metro. Olha a observação que a professora fez. Do maior para o menor. Multiplica. Do maior para o menor. Divide. Quilômetro para metro. Multiplica. Metro para quilômetro. Divide. Hora para minuto. Multiplica. Divide. Minuto para hora. Divide. Maior para o menor. Multiplica. Do menor para o maior. Divide. E, claro, não podem esquecer. Um quilômetro e um metros. Uma hora, 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. Queridos, bons estudos para vocês. Estamos aí na expectativa de voltar logo, logo. Estudem qualquer dúvida. Deixem recadinhos para mim. Lá no Classroom. Ok? Estou aqui. Estaremos aqui no próximo momento. Estudando Física. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.